Fala galera, quem tá falando aqui é o cantor e compositor Anderson, camarada da música Meia Noite. Eu autorizo a C4TV Web, a rádio LMF Romântica Suzy, Pazion Latina da Suécia, Sinaloa Rádio TV México, Canal Infinite do México e a todos que apoiam o Canto Pela Paz, autorizo a todos a divulgar a minha música. E a minha noite...